O Carnaval está chegando e o Portal Romanos vai te mostrar histórias de pessoas que compõem as escolas de samba do Grupo Especial de Belém. Hoje a gente começa com a Associação Carnavalesca Grande Família do bairro do Telegra. Vamos ver? Estou aqui já há quatro anos. E por que o Carnaval, minha mãe? Foi uma forma que eu consegui de trabalhar, porque eu me formei em música. Estou dando roupa para Macapá, vou para Cametá, estou por Rio. Vou fazendo meus trabalhos. Morei muitos anos no Rio, trabalhando também em São Paulo. Onde não tem esse negócio. Onde me chamam, lá eu estou. Em Belém sempre tem essa conexão com o Rio de Janeiro, né? É assim, que a gente é paraense, né? Aí como a gente diz assim, olha, a minhoca, quando está fora, tem que voltar para a terra dela, né? Fica cavando, tá ligado? E aqui é nosso recinto, mano. A gente vai dar um balão, mas tem que voltar para cá, jogador. Essa meia-noite é raiz. É raiz. A gente gosta do Carnaval desde criança, né? Fui ritmista do rancho, desde criança e tal. E fui passando por outras escolas e hoje eu estou aqui na grande família, né? Essa grande família que eu encontrei aqui. O Carnaval é uma paixão mesmo que, tipo, eu falo que eu vou me afastar todo ano, mas não dá, não dá. Segundo semestre a gente já começa a dar ensaio, né? E tem aquela coisa da criançada também que vem com a gente, aí a gente ensina a garotada e trabalhar com criança é muito bacana, né? É muito gratificante. E um desses garotos prodígios da bateria da grande família é o Alisson Andrei. Com 10 anos de idade, ele já sabe o que quer para a vida. Estuda de manhã e ensaia à noite. Mas pensa que ele reclama? O som da bateria está no sangue desde cedo. Vocês viram aí que esse moço aqui estava empenhado na bateria. Esse daqui é o Alisson Andrei. Alisson, tu tens 10 anos. Quando foi que tu começaste aqui? Faz quanto tempo? Não faz muito tempo. Hoje é o meu primeiro dia. É o teu primeiro dia. E por que tu decidiste vir para cá? Por causa que eu quero tocar bateria desde quando eu tinha uns 2, 3 anos. Eu quero ser dono de uma escola de bateria. Eu quero evoluir muito mais. O que é evoluir para ti? Assim, é ser um músico profissional de samba. Mas, o que é que tu sempre viveste do carnaval? Tu sempre brincaste do carnaval? Sim. A minha mãe sempre me levou no carnaval. Sempre. E tu já saíste em bloco de carnaval? Como é que foi o seu carnaval? Foi muito legal. Já fui em muitos. Desde quando eu tinha 2 anos. Então, eu quero ser um músico profissional. Eu quero ser jogador de futebol também. E ensinar as outras crianças que querem aprender a tocar caixa, tamborim. Se tu tivesse uma palavra, alguma coisa para me falar do carnaval, o que é o carnaval para ti? É tipo um bloco de alegria. Porque eu trouxe alegria para todas as pessoas que vão assistir ele, assistir o carnaval. Mas tu só tocas ou tu sabe sambar também? Não, eu não sei sambar. E essa história de passar o gosto pelo carnaval de mãe para filho é levada a sério. A Ligiane, que desfila há 8 anos, leva a pequena Riane, de 7, para os ensaios e é a inspiração da filha. Para mim, hoje em dia, é uma grande emoção participar e ter a companhia da minha princesa do meu lado. Meu primeiro ano na grande família. Se Deus quiser, faremos um bom carnaval. E quantos anos tem essa princesa? Ela tem 7 anos. 7 anos. E ela nunca pôde participar contigo. Esse é o primeiro ano, mas ela sempre gostou também. Sempre ensaiou, sempre participou de arrastões comigo. O que tu mais gostas? Sambar. Gostas de sambar. E na tua casa tu vive sambando? Sim. Samba muito com a tua mãe? Me mostra aí um pouquinho como é que tu sambas. Onde tu aprendeste isso? Com a mamãe. Com a tua mãe? Ah, ela é tua fã. Minha fã. E por que incentivar a tua filha e, enfim, acho que a tua filha e tem outras crianças aqui também. Por que incentivar isso a estar no carnaval? É tipo assim, o carnaval é uma cultura, né? Que não podemos negar. Eu cresci no meio, porque o meu pai e a minha mãe sempre gostaram. Então, a emoção que eu sinto, eu quero passar um pouco pra ela e mostrar pra ela que vale a pena um pouco do carnaval. E quem começou criança e não vive mais sem o carnaval é Cintia Luna. Além de relações públicas e jornalista, ela é diretora e porta-bandeira da grande família. Eu comecei a minha trajetória com 4 anos de idade, desfilando na Escola de Sama Quem São Eles, como destaque. Desfilei 2 anos como destaque e depois, com 6 anos de idade, eu fui pro Império Pedreirense, né? Pra ser porta-bandeira mirim. E a partir daí, a minha trajetória começou como porta-bandeira. E, assim, o carnaval, ele caminha comigo em todos os sentidos. No meu lado profissional, familiar e também como mãe. É uma paixão, é algo que tá no meu sangue carnavalesco e que eu não penso, de forma alguma, deixar. Vale a pena vir com febre e ensaiar, como é teu caso agora. Sim. A câncer abaixa, mas tu estás aqui firme e forte. É. Infelizmente, eu tô um pouquinho adoentada, né? Tô com febre, tô com a garganta aí ruim por conta do arrastão de domingo. Que a gente sai sempre, né? Aos domingos, aqui do nosso bairro. E, assim, é um desgaste muito grande. Porque eu não sou acostumada a fazer nenhum tipo de atividade física. E eu gosto mesmo de dançar. Mas dançar como porta-bandeira. Então, normalmente, a partir de outubro, a gente acaba se dedicando mais. E começa, assim, a ficar mais intenso, né? Os ensaios, as danças, os preparativos como um todo. E o corpo, às vezes, não aguenta, né? Assim como vocês viram, vários ritmistas que são pais de família. Meninos que estão começando, moças. Enfim, todos aqui têm uma atividade extra carnavalesca. Mas se dedicam, tiram um pouquinho desse tempo, né? Dessa vida corrida que todos nós temos. Para poder estar aqui, acreditando na cultura. E para manter ela forte, firme. Para que possa existir vários e vários anos. E para poder estar aqui, acreditando na cultura. E para poder estar aqui, acreditando na cultura.